MÚSICA Música Quem é? O Norte do Pечно Bora! Bora! Bora Jesus Vem, Bora, Bora Matias, Bora Matias Vem, Vem, Vem Aplausos 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 Fiz a linha Mariana Obvente Aplausos Cal Campos Cal Campos Basta Aplausos Medita Climpy Vem! Vem! Sobe Mariana! Ganha! Vem! 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 Olha lá! Aparece Mariana! Vem! Vem! Completamente! Bora Mariana! Bora Mariana! Não joguem trevinhas antes da nossa jogadora ganhar a posição. Ela ainda está com a falar Vocês já estão a jogar? Luísa vai te vender rápido! Bora! Olha essa! Bora! 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 Vem! 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 Bora Matias! É tudo! Ganha! Ganha! Sabe como que aquele vento está nas costas atreve! Mariana! Nougoing! Sobe! Sobe! Sobe Luísa! Boa wait! Templar! O outro vai! P knocked! Lamp! da charuta. Bora Boa Luís! Aben ganha!!! os Fãs Vora Bora Ganha, ganha, ganha Ande, ande, anda Vai Fita Bora Boa Luís! Bora, Luísa. Marta. Anda, Brandão. Raquel, estás muito longe, Raquel. Bora, Brandão. Sai, Brandão. Sai do meio, Brandão. Vai, vai, vai. Vai, Brandão. Isso. Vai, Marta. Vai, Marta. Vai, Marta. Vai, Martão. São carnida. Embora há lindigas que aqui é enche. Carolina. Vá, Marta. Arraquelinha. Ganha, ganha, ganha. Outra. Mariana. Fai o meio. Olá, Miquel. Inês. Mariana. Mariana. E aí... Para cima! Vai! Pois dá! É esta! Eu queria mudar para o futebol para a frente! Outra! Agora Martinha! Agora Martinha! Agora Pinha! Vem! Uuuu! Não existe! Não existe! Não existe! Matias! Isso! Vem, Mariana! Pinha! Puxa! 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 Vão atrás! Vão entrar! Mariana! Ganha! A outra Mati! Sobe! Sobe! Ganhei! Bora! 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 O que mais tem cigana? Bora! Ele é maluco! Bora! Bora! Põe-lá a desculpa! Não sei de mal a desculpa! Bora! Tira a bola daí Mati! Ganha! Ganha! Faça-lhe as coisas aqui! Bora! Bora Miquel! Bora Marininha! Bora lá Miquela! Coratão é bom o Coratão! Aaaaaahhh! Como tive que ir deixando a SB? Bora! Bora! Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaahhhh! Bora! Senhor Jesus! Põe-lá! Põe-lá... Aaaaaah! Tô PHAQ! O que é que é? Ah, dando, Flávia! Não! Bora! Está queso, está queso. Vai, eu faço. Bora, bora! Basta, Mônica! Tem ao costo. Boa, garista! Vai, puf! Vai, Pinal! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora, Mônica! Vai, joga, joga! Vai, joga, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vamos aí, morreram para passar a espera. Já passaste? Não, tanto. Luísa! Olha a confusão. Luísa! Bora! Bora, Gabriel! Vamos lá, Gabriel! Agora mesmo Аetta, vamos nós, vamos? Mas que não vamos nessa? Vamos lá, o que é que fica? Tchau, tchau